A primeira vez que eu vi essa frase, que eu li ela, me impulsionou muito a fazer as mudanças dentro da minha empresa, começar a desenvolver a cultura de sucesso do cliente e eu vou mostrar pra vocês, não só na teoria, né, mas eu vou mostrar na prática quais são os meus resultados. Então, vamos a eles. Fiz um corte de oito anos de informações aí relacionadas ao faturamento da minha empresa, aonde eu dividi o faturamento em duas partes. Então, tem a parte relacionada ao novo cliente, né, que é a aquisição de novos clientes, a venda em si, e depois tem a coluna aonde eu me refiro de um cliente fiel que expande com pós-venda, ou, por exemplo, faz upsell, ou cross-sell, enfim. Ele expande, ele compra um novo serviço e ele fica retido por um certo tempo pagando uma mensalidade. Então, isso faz com que o valor que ele pague pra orgânica, no caso pra minha empresa, ele aumente ao longo dos anos, ao longo do ciclo de vida desse cliente. Então, esse é o meu cenário. Eu trouxe aqui um corte de oito anos, pra nós analisarmos juntos, né, essa transformação que, de fato, o sucesso do cliente causa. No ano um, ano dois e ano três, a gente percebe um comportamento tradicional. Qual é esse comportamento? Eu tenho um ano aonde a receita de pós-venda e do cliente fiel que expande, ele fica mais baixo que a receita do novo cliente, da aquisição de clientes da venda, né. E no outro ano, o pós-venda, ele fica maior do que a venda. E aí, assim por diante, ó, menor do que a venda e maior do que a venda. Então, segue essa linha aqui, essa tendência, né, dentro da nossa empresa. Isso antes de implantarmos o sucesso do cliente, ok? Aí eu trago pra vocês aqui o corte que eu fiz no ano quatro, que foi quando a gente começou a estruturar uma área, uma cultura de sucesso do cliente. Então, observem que aqui, ó, no ano quatro ainda existia essa tendência, que seguia dos três anos anteriores. E vamos pro ano cinco, também existia a mesma tendência, ó. Então, a gente tem aqui do ano um até o ano cinco, aonde seguia essa tendência. Menor, maior, menor, maior, menor. Tendo em vista que a gente começou a estruturar e implantar a área no ano quatro. Então, observem bem esse comportamento. Aí, a partir do ano seis, só que começou a surtir o efeito, de fato, do trabalho que eu comecei lá no ano quatro. Pensem no que eu sempre falo sobre vocês estarem construindo algo. Esse resultado que vocês querem colher de sucesso do cliente, vocês não vão colher do dia pra noite. Então, tem que ter persistência. Por exemplo, no meu caso, eu fui começar a ter esse resultado de forma mais palpável, né, mais tangível, de forma crescente, a partir do ano seis. Então, é bem aquilo que eu falo pra vocês. Vocês vão ter que preparar o solo, depois vocês vão colocar a semente pra plantar, e vai nascer uma árvore pequenininha, vocês vão podar os galhos, aí vai crescer mais um pouquinho, vocês vão podar os galhos novamente, aí a árvore vai crescer, vai crescer, crescer, até dar os frutos, pra vocês terem uma ideia. Então, eu plantei no ano quatro, e os frutos começaram a dar no ano seis. São dois anos aí, até os resultados começarem a aparecer. Claro, eu tô dando aqui o contexto da minha empresa. Talvez na empresa de você seja diferente, talvez demore mais, talvez demore menos. O que eu tô falando é tentar, de alguma forma, fazer com que vocês atalhem esse caminho. Uma aluna disse que o meu curso atalhou em dois anos o processo de implantação e de resultado dessa empresa em sucesso do cliente. Então, a minha ideia é fazer com que vocês acelerem esse processo, contando todas as minhas experiências, todo o meu conhecimento, tanto teórico, como principalmente prático. Então, esse é o meu cenário. Funciona. Até essa teoria ali da pesquisa de Harvard, atentem pra isso. E levem essa ideia pros gestores de vocês, se vocês estão com dificuldade de implantar uma estratégia de sucesso cliente, ou mesmo se vocês estão implantando uma estratégia de sucesso cliente, e o gestor de vocês, ah, mas isso tá muito devagar, isso tem que ser mais rápido. Tem coisas que, às vezes, você não consegue fazer mais rápido. Claro que depende do recurso que você vai empregar, mas tem coisas que precisam do tempo de maturação, precisa se colher um aprendizado pra conseguir avançar. Então, levem esse vídeo pro gestor de vocês, mostrem pra ele quanto tempo eu demorei pra fazer com que isso dê certo. E a gente tinha um recurso, eu tinha total autonomia dentro da minha empresa, e eu era o dono da empresa, um dos donos da empresa, então pra mim se tornava mais fácil isso. Dependendo do nível hierárquico que vocês estão, talvez seja um pouco mais complicado. Mas, de igual forma, no curso também eu vou mostrar alguns métodos, independente de onde você comece essa educação de sucesso do cliente dentro da empresa, esses métodos que eu vou passar pra vocês, vai facilitar pra que vocês consigam permear e introduzir sucesso do cliente na cultura da empresa.